O Deus então destrói um dos edifícios e os apóstolos se protegem usando seus poderes. Alguns escombros estão prestes a cair sobre Leshaya e Fai pede que ela desvie, mas ela destrói os escombros com facilidade. Fai fica surpreso ao ver isso e Leshaya lhe diz que esse nem é o seu poder total, pois não pode usar todos os seus poderes divinos agora. A história então volta 10 minutos e vemos que Leshaya e Fai acabaram de entrar no local. Os outros apóstolos notam a presença de Fai e um deles, chamado Asa, se pergunta por que ele está ali, já que deveria estar de licença. Fai menciona que acabou de voltar e foi arrastado para lá, e eles ficam surpresos ao ver que Leshaya também está com ele. Eles descobrem que ela também está participando deste jogo divino, e o Meep que vive no território do Deus Titã chega lá, mencionando que nenhum outro participante será permitido neste jogo agora. Os apóstolos então liberam algumas câmeras voadoras para cobrir o jogo para outros. Meep percebe que há 18 apóstolos presentes e diz que explicará o jogo para eles. Os apóstolos pensam que o Deus Titã normalmente hospeda jogos de batalha, e uma das garotas calcula que a probabilidade de vencerem o jogo com base nos dados de jogos anteriores é de 14%. Eles acham que, se for um jogo de batalha, não terão com o que se preocupar, pois tem Lady Leshaya ao seu lado. Meep diz a eles que o Deus Titã está cansado de jogos de batalha e que eles jogarão esconde-esconde divino desta vez. Faz-se pergunta se este jogo é como esconde-esconde e pega-pega. Imaginando se terão que fugir do Titã na área desses edifícios e se é por isso que se chama esconde-esconde divino em vez de esconde-esconde comum. Meep menciona que Fai está certo e diz que eles não podem ultrapassar a linha amarela e precisam fugir do Titã na área dentro do quadrado. Faz-se pergunta se perdem quando todos forem pegos. E Meep diz que essa é uma das condições de derrota. Leshaya percebe que há mais de uma maneira de perderem e Fai pensa que a condição para vencer também não será simples. Fugir não será suficiente e Meep diz que é possível vencer fugindo, mas também podem perder dessa forma. Ele explica que isso é tudo para explicação das regras e dá aos apóstolos uma vantagem de cinco minutos, mas o Deus Titã aparece imediatamente. Meep então menciona que Lorde Titã não pode esperar mais, então eles não terão uma vantagem inicial e o jogo começa e o Titã ataca um dos edifícios. A história então retorna ao presente e vemos os apóstolos fugindo do Titã. O Titã está logo atrás deles e os apóstolos pensam que não conseguirão fugir do Titã, mesmo com seus poderes sobre-humanos. Eles então se dispersam para se esconder nos edifícios e Asa pensa que, nesse ritmo, não será de muita ajuda. O vice-capitão da equipe se pergunta se devem se esconder nos edifícios e Asa acha que é uma boa ideia e tenta se esconder, mas Fai impede. Ele explica que o Titã tem uma boa ideia de onde cada um deles está e o Titã localiza a Asa e a Pisa. Isso não a elimina do jogo, mas a parte superior de seu corpo muda para vermelho. Seu corpo então se move sozinho e ela usa sua magia de vento contra seus companheiros. Fai então percebe que há regras ocultas no jogo e que aqueles incapacitados pelos ataques do Deus se tornarão subordinados do Deus. Asa continua usando sua magia de vento contra os apóstolos e consegue lançar três deles contra a parede. O Titã pisa em um deles e todos os três mudam de cor. Fai se pergunta o que está acontecendo e Lashaya diz que devem correr, pois não estão seguros ali. Os dois correm e Fai pensa que, com isso, há cinco jogadores do lado do Deus, incluindo o próprio Deus. Enquanto correm, o Titã os persegue. Logo, o Titã para de persegui-los e vai atrás dos outros. Vemos que Asa ainda está vindo atrás dos dois e eles continuam fugindo dela. Fai pensa que será difícil vencer se o Titã conseguir colocar todos os outros do seu lado e percebe que apenas a metade superior de Asa mudou de cor. Ele pensa que ela pode não ter sido eliminada, pois teria saído do mundo humano se tivesse sido. Fai percebe que há mais regras ocultas neste jogo e tem uma ideia, e Lashaya percebe o que ele está pensando. Os dois então se escondem de Asa e Fai lança um ataque surpresa nela, cobrindo a parte superior de seu corpo. Lashaya então toca na parte inferior dela e isso traz Asa de volta ao lado humano. Fai percebe que podem trazer os subordinados do Deus de volta ao seu lado e vemos que o Titã percebeu que eles descobriram essa regra e vai atrás deles. Fai então pede a Asa para se esconder e o Titã vem em sua direção, destruindo todos os edifícios no caminho. Fai e Lashaya começam a correr novamente e Lashaya diz que não podem continuar fugindo e se pergunta o que precisam fazer para vencer. Fai lembra que Meep mencionou que podem perder mesmo que continuem fugindo e pensa que descobrir como vencer deve fazer parte do jogo. Ele se pergunta se podem vencer fugindo por um certo período de tempo e Lashaya menciona que não tem nada que comprove essa teoria e não sabem por quanto tempo precisam correr. Ela então sorri e diz que os dois realmente se entendem. Ela diz que Fai entende o que ela quer dizer e ele está se divertindo jogando. Fai menciona que este jogo é emocionante e Lashaya diz que faz o Deus feliz quando há um humano que joga seus jogos seriamente. Isso lembra Fai da pessoa que lhe ensinou a jogar e ele menciona que é ruim quando perdem. Então ele quer vencer este jogo. Ele pensa que deve haver uma maneira de descobrir a condição de vitória e então percebe que todos os apóstolos agora mudaram para o lado do Deus. Eles perseguem os dois para transformá-los também. E Fai e Lashaya entram em um edifício. Eles pegam uma ponte para outro edifício e Lashaya destrói a ponte, afastando os apóstolos por um tempo. Os dois se escondem e Lashaya pensa que serão encurralados como ratos se ficarem ali. Fai menciona que ainda precisam descobrir a condição de vitória e Lashaya diz que suas chances seriam melhores se tivessem mais pessoas do seu lado. Descobrimos que os dois Yasa são os únicos do lado humano agora e, depois de pensar muito sobre como os apóstolos mudaram para o lado do Deus, Fai percebe que este jogo é uma mistura de esconde-esconde, pega-pega e outro jogo. Lashaya entende de qual jogo ele está falando e os dois pensam em se separar, mas os outros apóstolos os alcançam. Os dois então dividem os apóstolos e Fai sobem um edifício, percebendo que o Titã está destruindo os edifícios um após o outro. Quando ele destruir esta loja de departamentos, o jogo terminará. Ele espera chegar a tempo e o Titã então vem até ele. Fai percebe que o Titã usou os apóstolos sob seu controle para levá-lo até esse telhado e o Titã então ataca Fai, mas vemos que Fai ainda está bem. Ele menciona que o jogo deveria ter terminado agora que todos os edifícios foram destruídos e diz que, como o Titã não conseguiu incapacitar, ele não mudará para o lado dele. Ele explica que sua habilidade se chama E-Maior-Godis e é a habilidade de regeneração definitiva que o restaura ao seu estado original. Ele diz que o Titã deve pensar que venceu, mesmo que não possa transformá-lo para o seu lado, já que há 15 apóstolos do lado dele. Mas é o contrário. Eles são os que estão prestes a encontrar a condição de vitória e revela que o ganho oculto neste esconde-esconde divino era Reversi. Toda esta cidade era o tabuleiro do jogo e cada lado estava dando uma vez. Ele menciona que o Reversi termina quando todo o tabuleiro é de uma única cor, mas o esconde-esconde divino termina quando todos os edifícios são destruídos ou se todos tiverem sido transformados. Le Chaya menciona que agora só resta verificar quem tem mais jogadores, os humanos ou Deus, e Fai diz que eles tinham apenas uma maneira de vencer esta partida, que é formar uma cadeia. Ele menciona que, quando o vice-capitão foi tocado pelo Titã, os dois próximos a ele também mudaram de cor e isso foi porque Asus lançou contra a parede para alinhá-los e formar uma cadeia entre ela e o Titã. Era como o Rive, e ele diz que seu objetivo agora era distrair o Titã. Le Chaya menciona que eles vão usar o mesmo método que ele e Asa então usa sua magia para alinhar os apóstolos que estão perseguindo Le Chaya. Ela e Le Chaya então cercam os apóstolos e os transformam de volta para o lado humano. Agora, os humanos têm dez apóstolos do seu lado e o Deus tem apenas nove deles. Fai diz que vão vencer assim que este edifício desabar. O Titã então levanta Fai do edifício e o edifício desaba, e os humanos vencem a partida. A cena então corta para Fai conversando com Miranda, e ela diz a ele que a partida de ontem foi incrível e fez suas classificações dispararem em todo o mundo. Foi mais de 70% nesta cidade sozinha, e ela se pergunta como foi a parceria de Fai com Le Chaya. Ela diz que eles pareciam totalmente sincronizados e pergunta seus pensamentos. Fai menciona que foi incrível e que eles se entendiam com um único olhar. Ele diz que isso deve ser porque ela é uma deusa, e Miranda menciona que esse não é o motivo. Ela diz que Le Chaya estava jogando sozinha quando Fai não estava lá, pois ninguém mais tinha chance contra ela. E isso lembra Fai de seu eu mais jovem. Miranda acha que os dois vão formar uma ótima equipe e agora estão um passo mais perto de completar o jogo dos deuses. Fai diz a ela que fará o seu melhor e Miranda lhe dá um cartão. Fai então vai ao quarto de Le Chaya e percebe que ela está assistindo as filmagens do jogo deles. Ela está analisando o que poderiam ter feito de diferente, e Fai descobre que ela já assistiu isso quatro vezes e ela desliga. Ela então pergunta a Fai o que ele vai desejar quando vencer todos os dez jogos e Fai diz que está procurando alguém, a pessoa com quem jogava quando era criança. Ele não sabia o nome dela, então sempre a chamou de irmã mais velha e... e ela lhe ensinou tudo o que sabia sobre jogos, mas ele nunca ganhou contra ela, pois era apenas uma criança na época. Um dia, ela desapareceu de repente e prometeu que se encontrariam novamente. Ele a vê como sua mentora e quer agradecê-la por tudo. Ele menciona que vai desejar que os deuses a encontrem, e Le Chaya pergunta se ele tem alguma pista sobre ela. Fai diz que só sabe que ela adorava jogos e não sabe seu nome, e lembra vagamente de sua voz e rosto. Ele lembra que ela tinha cabelo cor de vermelhão, assim como Le Chaya, e se pergunta se as duas estão de alguma forma conectadas. Le Chaya menciona que isso não pode ser, pois ela estava presa dentro de uma geleira por três mil anos, e espera que o desejo de Fai se realize. Fai então pensa que deve ser destino que ele tenha conhecido Le Chaya, que se parece tanto com sua irmã mais velha, e os dois concordam em formar uma equipe para jogar os jogos dos deuses.